...intitulada Sobre a relevância epistêmica da divergência de opiniões. Bom, agradeço o convite, é um prazer e uma satisfação de estar aqui novamente. Robson, Alessandro, que tanto se esforçaram para isso e os demais falaram do departamento. O que eu vou falar hoje, faz parte de um trabalho que eu venho desenvolvendo ainda nos últimos anos, que se encaixa naquilo que algumas pessoas chamam de epistemologia social. Quer dizer, trabalhar questões epistemológicas, então não é a sociologia da ciência, né? Trabalhar questões epistemológicas do ponto de vista social. Essas reflexões, esse assunto tem criado o corpo, por assim dizer, nos últimos 20, 30 anos, praticamente uma área da filosofia, da epistemologia, e alguns assuntos eu já publiquei alguma coisa sobre a questão do testemunho, em outros tópicos próximos. Esse assunto, em particular, da divergência de opiniões, é um assunto que nós vamos encontrar em filósofos da ciência, como Thomas Kuhn, Feyerabend, dando ênfases diferentes a isso, mas, de certo modo, contribuindo para essa discussão, que vem a ser retomada em novas bases, levando em conta outros aspectos. Então, eu vou me situar um pouco nesse período, Thomas Kuhn, Feyerabend, depois vou para trás, para Stuart Mill, vou para frente, repercussões mais contemporâneas. Um pouco essa discussão, para frente seria principalmente o Philip Kitscher. Depois vou citar as obras, vai ser uma exposição curta, A primeira coisa, sobre a relevância epistêmica, o que me interessa mais é o aspecto epistemológico, existem outros aspectos a considerar, de uma divergência de opiniões, não só uma diversidade, mas uma divergência, opiniões em conflito entre si. De que modo essa divergência de opiniões pode se mostrar epistemicamente relevante? Então, o primeiro ponto a se considerar, nessas contribuições que foram dadas a esse assunto, é que filósofos como Thomas Kuhn sustentaram que as realizações científicas são estabelecidas de modo, a expressão que alguns autores usam, mais coercivo ou mais coercitivo do que se costumava pensar. O que é aquela idealização de um cientista como um indivíduo de mente aberta, livre, disposta à crítica, a revisar instantaneamente suas opiniões, etc. Aquela mente aberta, livre, pronta para uma investigação, sem nenhum preconceito. Na verdade, o que se vê é que os cientistas são impelidos a um trabalho coletivo, essa coletividade é importante aí, um trabalho coletivo, marcado por intensa colaboração, lealdade e fortes compromissos profissionais, controlado por um código de incentivos e sanções. Estão unidos por práticas sociais, marcadas pela confiança mútua e pela cooperação. Claro que a competição também. Tiveram, desde o início, uma formação, ao mesmo tempo, rígida e rigorosa, a expressão de Thomas Kuhn, e, por isso, o resultado esperado dentro de cada especialidade é uma considerável uniformidade, ou homogeneidade, homogeneidade, de sua visão de mundo deles, de seu modo de praticar a ciência. Há uma clara tendência à preservação da tradição, à ortodoxia, a manter as teorias, mesmo diante de dificuldades, e a deixar os eventuais dissidentes do lado de fora do laboratório. A força de expressão, é claro. Cada um quer pensar como os outros, e quer que os outros pensem como ele. Um entende que esse período de ciência normal, que é uma das grandes contribuições de Kuhn, não está só na discussão das revoluções científicas, mas na caracterização desse período de ciência normal, de amplo acordo e domínio de um único paradigma, acordo esse que se dá, em grande parte, de uma forma coerciva e não puramente consensual, livre, é necessário, esse período de ciência normal, é necessário para a acumulação e o aprofundamento do conhecimento científico. Ao concentrar uma massa crítica de investigadores, um trabalho lento e paciente de resolver quebra-cabeças, em vez de dispersá-los, esses investigadores, e gastar tempo e esforço naquilo que já está bem estabelecido. Somente em períodos pré-paradigmáticos, alguns chamam de períodos mais primitivos, ou extraordinários, especialmente quando se instala a crise, os cientistas divergem, divergem sobre questões fundamentais. Somente nessas ocasiões, a diversidade é bem-vinda, segundo Kuhn, e desempenha função relevante na ciência. Pois permite, essa é uma discussão interessante, a distribuição dos riscos. A diversidade permite que você distribua os riscos. Numa situação em que você não sabe muito bem o que fazer, até o exemplo de um grupo de pessoas, uma delas se perde na maca, cada uma vai para um lado, não, todos no mesmo caminho. Há uma distribuição dos riscos. Os cientistas tentam diferentes alternativas, nesse período extraordinário, para solucionar alguns problemas não resolvidos. Então, há uma distribuição dos riscos, se evita a duplicação de esforços e, com isso, auxilia o êxito de longo prazo do empreendimento científico. Na visão de Kuhn, a divisão do trabalho cognitivo da ciência, essa é uma expressão do Philip Kutcher, a divisão do trabalho cognitivo da ciência, assim como existe a divisão social do trabalho, do trabalho cognitivo da ciência, consiste, na grande maioria das vezes, em aprender, articular e desenvolver internamente o paradigma vigente, tentando utilizá-lo para resolver novos problemas dentro do seu campo. Essa forma de colaboração aproxima os cientistas, uniformiza, traz segurança e restringe as oportunidades. Os episódios em que ocorrem as revoluções científicas, em que há, então, um período de profunda divergência, são bem mais raros. Então, a ciência, como consistindo, a partir do momento que ela se torna madura, em grande parte, como sendo ciência normal. Alguns momentos raros de revolução científica, que podem ocorrer. Algumas revoluções, como nós vimos até na conferência do Guto, são questionáveis se são realmente revoluções ou não. Mas, em todo caso, são episódios extraordinários das ciências e evoluções científicas. Grande parte do trabalho é um trabalho de colaboração, cooperação e trabalho dentro de uma mesma tradição de pesquisa. Há cientistas que passam a vida inteira só fazendo ciência normal. Isso não é demérito nenhum. Em grande parte, é assim que se faz a ciência. Paul Feyerabend, conhecido pelas suas críticas a essa ideia de ciência normal, meio em tom de brincadeira, ele fala que não existe, se existe, não deveria existir. Ele vai dizer que entende que a diversidade de estratégias e opiniões é que move a ciência. A atividade inventiva dos cientistas está presente o tempo todo, diz Feyerabend. os cientistas são pessoas dotadas de espírito crítico, de paixão e imaginação, não sendo surpreendente que geralmente existam teorias concorrentes dentro de um mesmo campo de investigação. Na verdade, seria surpreendente se quase todos os cientistas subscrevessem uma mesma visão de mundo se houvesse algo como a ciência normal de Kuhn. Esse é o modo como Kuhn vê as coisas. O que se tem é uma ampla divergência de escolas, de visões de mundo, de princípios metodológicos sobre os métodos e os fins. Já na antiguidade, já se via claramente uma divisão entre, no caso da ciência, com diferentes correntes associadas a diferentes concepções de pesquisa. A chamada visão aristotélica, em que os cientistas se mantêm estreitamente ligados aos fatos e evitam teorias altamente especulativas. E a visão platônica, que dá abrigo à especulação e admite teorias que se relacionam com os fatos de um modo indireto e altamente complexo. A Idade passa, então, a examinar, não que ele esteja propondo como princípio metodológico, propriamente a toda e qualquer pessoa, a toda e qualquer cientista, mas a importância de dois princípios metodológicos. Primeiro, o princípio se chama princípio da tenacidade. O princípio da tenacidade significa, o princípio mais conservador, de manter a teoria mesmo diante de dificuldades consideráveis. A teoria sempre se defronta com dificuldades, essa ideia. A teoria está sempre no mar de dificuldades, um mar de adversidades, diria o Shakespeare. Está sempre no mar de dificuldades, um mar de anomalias e viláculos, dando um tempo para que essa teoria se desenvolva. Não vamos testá-la rigorosamente logo no seu início, vamos dar um tempo para que ela se desenvolva, se aprimore e venha finalmente a superar essas dificuldades. Aquelas dificuldades que surgiram no início e que poderiam certamente abater a teoria, se a teoria fosse submetida a um teste severo, é preciso dar um tempo, deixar a teoria se desenvolver para que depois de crescer, desenvolver, então, ela se verifique se ela pode dar conta ou não das dificuldades. Então, um certo princípio de tenacidade, de tolerância em relação a possíveis críticas que uma teoria venha a sofrer. E ressalta também que é um outro princípio que seria interessante estar associado a esse, que é o princípio da proliferação, que significa dar espaço a novas ideias ainda que elas estejam em desacordo com o que nos parece plenamente justificado. Aquilo que parece impopular, que parece excêntrico. Admitir a multiplicidade de visões em vez de tentar eliminar ou suprimir o que nos parece estranho e inusitável. Tolerar e expandir a diversidade. Tanto as pontuais como as mais radicais. Expandir a diversidade ou encorajar a diversidade. Ao expor e analisar esses princípios, explorar esses princípios, não foram poucas as vezes em que Feyerabit se referiu com rasgados elogios ao clássico livro Sobre a Liberdade, On Liberty, de John Stuart Mill, publicado em 1859, há mais de 150 anos. Esse livrinho. tem essa capa aqui do mau gosto, Estado da Liberdade com batom, publicado em 1859. Segundo Feyerabit, um ensaio imortal e retocável em seus argumentos. tratam-se de um ensaio de notável intensidade, um manifesto em defesa da liberdade individual e da diversidade, que começou a ser escrito em 1854, cinco anos antes, quando Mill e sua esposa, Harriet Taylor, intelectual da época, defensores dos direitos das mulheres, das pioneiras, descobriram que estavam com tuberculose, consumption, e poderiam morrer em futuro próximo. Ela faleceu antes da publicação do livro, em 1958. O livro foi parcialmente revisto por ela e Mill escreve uma dedicatória dizendo que o livro pertence tanto a ela quanto a mim. Logo no início do livro se apresenta o tema do ensaio, a liberdade civil ou social. Não é a questão da liberdade versus necessidade, mas a liberdade do cidadão. Quais são os limites dessa liberdade do cidadão que vive em sociedade? Então, a questão é, citação, qual é a natureza e quais são os limites do poder que a sociedade pode exercer legitimamente sobre o indivíduo. Essa liberdade não é ilimitada. Ou seja, de que modo e até que ponto a sociedade pode e deve restringir nossa liberdade. Segundo Mill, o poder obviamente é exercido por meio de regras a serem observadas, sob as penas da lei, mas também de uma outra forma, não só pela lei, mas também de uma forma muito mais insidiosa e muito mais assustadora, que é a opinião pública. Isso ocorre quando uma parcela mais numerosa e mais ativa da sociedade oprime uma parte de seus integrantes, quando ocorre o que antes Tockville chamou de tirania da maioria. A tirania do coletivo sobre cada indivíduo, a pressão social constante, suave, quase imperceptível, que deixa pouca escapatória, tudo isso é citação, que penetra profundamente nos detalhes da vida e escraviza a própria alma. A própria sociedade se torna um tirano. Tenta impor suas ideias e práticas como regras de conduta. Podem ser regras sociais, regras de conduta, regras de etiqueta, aos que dela divergem. Tolhe o desenvolvimento, impede a formação de qualquer individualidade, que não esteja em conformidade com seus usos e obriga que o caráter de todos siga os moldes do seu. A onipotência da sociedade pode conduzir a uma uniformidade extremamente pobre e sem vivacidade. Ainda resta definir quais são os limites, nós falamos da natureza, agora quais são os limites da legítima interferência da sociedade sobre a independência pessoal. Mil propõe um princípio muito simples, não vou dizer que é de fácil aplicação, mas é um princípio muito simples, o único autorizado a governar de modo absoluto a relação da sociedade com seus membros. seja por meio da obrigatoriedade da lei ou do controle da opinião. O único propósito de a humanidade individual ou coletivamente intervir na liberdade de qualquer um de seus integrantes contra a sua vontade é evitar que ele cause dano ao outro, que ele cause dano ou prejuízo aos outros. É a autoproteção. O indivíduo é responsável perante a sociedade no que concerne ao outro, mas no que concerne a si mesmo sua liberdade absoluta. O indivíduo é soberano. No capítulo 2 desse livro, falei um pouco mais sobre o capítulo 1, no capítulo 2 desse livro, que é um capítulo propriamente de metodologia, muito citado, Mil apresenta quatro argumentos em defesa da tese de que a liberdade de pensamento e de discussão, esse é o título do capítulo, a liberdade de pensamento e de discussão, é a melhor maneira de se descobrir a verdade. O embate de opiniões é salutável a todos. Na arena de mil, essa é a expressão do Philip Kitscher, na arena de mil, todos ganham com a discussão livre entre posições conflitantes. Primeiro argumento, Suponhamos que a opinião que se quer suprimir a opinião do outro seja verdadeira. Nesse caso, perderíamos a oportunidade de trocar o erro nosso pela verdade do outro. Não havendo discussão, eu não aprenderia. Por mais que nossas crenças nos pareçam verdadeiras, não somos infalíveis. Quem se recusa a ouvir a opinião alheia ou quer silenciá-la, por ter certeza de que ela é falsa, a opinião alheia é falsa, tem certeza disso, supõe que sua certeza seja absoluta, que ele seja infalível, que ele seja o juiz da certeza. Mas somos falíveis e a discussão livre e pública de pontos de vista rivais auxilia o reconhecimento de possíveis erros e a revisão subsequente. Nesse caso, ele com uma posição errada, falsa e o outro com uma posição verdadeira, não havendo discussão, ele não teria a oportunidade de trocar esse erro pela verdade do outro. Fazendo uma comparação, avaliando os argumentos, etc. Mas não é só esse o tipo de ocasião. Ainda que a opinião do outro seja falsa, agora a opinião do outro é falsa, não é verdadeira, é falsa, ela pode não ser completamente errada, pode conter alguma verdade que não seria reconhecida por nós na ausência do debate. Essa opinião discordante se torna necessária para suprir o restante da verdade que está presente apenas em parte na teoria vigente. Então, a teoria em parte verdadeira, em parte falsa, ela vai ser, então, poder entrar em contato com uma outra que também é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, se aproveitando do que há de verdade na outra teoria. é pelo choque de opiniões contrárias que essa parte da verdade teria alguma chance, parte da verdade do outro, de aparecer. Segundo Mil, toda opinião que incorpora algo da parcela de verdade que é omitida da opinião comum deve ser considerada preciosa, ainda que esteja mesclada de erro e de confusão, mesclada ao erro e à confusão. Ainda que a opinião do outro seja falsa, essa parcela de verdade que poderia estar lá presente é preciosa, ainda que mesclada ao erro e à confusão, porque ela pode vir a ser apropriada por nós no debate. Terceiro ponto, mesmo a opinião alheia sendo falsa, não havendo nada aí a ser incorporada ao nosso conhecimento, totalmente falso, o fato de não submeter nossa opinião ao escrutínio livre e aberto e ao confronto com alternativas rivais acaba por torná-la um preconceito a mais, como se fosse uma forma dogmática de aceitar sua teoria, pouco se sentindo ou se compreendendo de seus fundamentos racionais. Então, é na defesa dessa teoria que fazemos e ela passa a ser reconhecida como não apenas um dogma, mas algo passível de ser avaliado e eu compreendo as boas razões que tenho para sustentá-la. Ainda que ela seja verdadeira, ele é outra falsa. é essencial um conflito com o erro contrário para uma apreensão clara e um sentimento profundo da verdade de nossa opinião. Nenhuma opinião merece o nome de conhecimento, citação dele, a não ser que a pessoa tenha percorrido por imposição alheia ou própria o mesmo processo mental que seria exigido ao se envolver em uma controvérsia ativa com adversários. Quarto ponto. Por verdadeira que uma teoria possa ser, se não for discutida integralmente, se não for submetida a uma controvérsia ativa com adversários, com constância e destemor, ela não será sustentada como uma verdade viva e sim como um dogma morto. Corre o risco de perder significado. A questão aqui já é do significado, da importância, da vivacidade, dessa crença. Não é mais a verdade ou falsidade. Corre o risco de perder seu significado, seu efeito sobre nós. Aqui é muito clara a influência do Rio, não é perdido. A prática de discutir faz com que essas crenças se tornem nossas crenças, não apenas crenças que é admitido, mas se tornem nossas crenças, não uma simples repetição das ideias dos outros. Interessante ver que esse pluralismo de que fala, essa diversidade que fala, mil, é bem diferente de um pluralismo de um instrumentalista, por exemplo. Fala, bom, que cada teoria é um instrumento, vejo como se fosse uma caixa de ferramentas, uma hora eu pego uma, outra hora eu pego outra, mas não há conflito entre eles. O que ele está colocando como importante é essa diversidade em que se apresenta uma divergência entre as opiniões, um conflito entre as opiniões. e no choque de opiniões não há perdedores. Se tem esclarecimento, uma melhor compreensão, uma forma de fundamentação das ideias. Então, também não é essa forma de instrumentalista, ou dizer que a realidade é muito complexa, por isso eu preciso de várias teorias diferentes para dar conta dela, e coisas do tipo. Então, não é uma mera diversidade, é uma divergência de opiniões, posições que entram em conflito e nesse conflito, nessa competição, nesse conflito, não há perdedores. Por isso que também não é uma questão de eliminação de teorias, não é uma questão de experimento crucial, eliminar a teoria, deixar os outros de fora, ficar só com uma teoria vencedora, não é essa a ideia. Mill deixa claro que sua defesa da liberdade não se dá a partir de um direito abstrato. Agora, por que defender, não é a liberdade pela liberdade? Por que defender a liberdade? Não se dá a partir de uma ideia de um direito abstrato, mas sim da utilidade, aí vem o utilitarismo dele, mas sim da utilidade que a liberdade nos possa trazer, em sentido amplo, tendo em vista os interesses permanentes do homem como um ser capaz de progredir. A liberdade deve ser julgada pela felicidade que possa nos trazer, felicidade, bem-estar, prazer no sentido amplo da palavra. Segundo Mill, citação, agora no livro dele, utilitarismo, a felicidade, não a felicidade só individual, mas da sociedade, a felicidade é o fim único, o único fim da ação humana. E a promoção dela, a promoção da felicidade, é o teste pelo qual julgamos toda a conduta humana. Qualquer conduta humana vai ser julgada pela utilidade, pela felicidade, pelo menos, será que é o utilitarismo, uma visão ética associada a isso, julgar pelas consequências da ação, se as consequências são úteis, se nos trazem mais prazer do que dor, tanto do ponto de vista individual como coletivo. somente com liberdade, com iniciativa e esforço individual, podemos definir e seguir os objetivos de nossa própria vida. A importância da liberdade para que possamos definir os objetivos e seguir os objetivos de nossa própria vida. Manter crenças que estruturam nossos projetos e nossas mais elevadas aspirações. Alcançar o desenvolvimento humano em sua mais rica diversidade. A gente passa essa diversidade a ter um valor muito mais do que puramente epistêmico. Levaram a felicidade, ao bem-estar, à realização ao ideal grego do autodesenvolvimento. Proposição ao ideal cristão da autonegação. O ideal grego do autodesenvolvimento é a capacidade de cada um espontaneamente, esse espontaneamente é importante, desenvolver seu próprio modo de vida sem que nada possa impedi-lo, desde que não cause dano, prejuízo ao outro, ao próximo. Isso permite que os indivíduos possam satisfazer suas inclinações e disponham de uma variedade de experiências de vida. Uma única maneira, uma forma correta de viver. Ele pode, se quiser, ter essas oportunidades. Segundo Mil, é desejável o quê? em coisas que não concernem primariamente a outras pessoas, ele desejava que em coisas que não concernem primariamente a outras pessoas, a individualidade possa se afirmar. O livre desenvolvimento da individualidade contribui não só para a diversidade de opinião, mas é um dos elementos essenciais do bem-estar, da felicidade humana e do progresso individual e social. essa liberdade está a serviço, essa liberdade permite a diversidade e isso está contribuindo para a felicidade humana e o progresso. Auxilia na investigação da verdade, que é o que nos interessa aqui, mas também torna a vida mais rica e o mundo mais saudável. Assim como é desejável uma diversidade de opiniões, uma vez reconhecida a nossa falibilidade e imperfeição, essa diversidade adquirem uma considerável importância, devemos poder provar na prática o valor de diversos modos de vida, se julgarmos convenientes e experimentá-los. Citação, pessoas diferentes exigem condições diferentes para seu desenvolvimento, do mesmo modo que plantas diferentes não podem existir de maneira saudável no mesmo ar e clima físico. Citação, o que serve de auxílio a uma pessoa para cultivar sua natureza mais elevada pode ser obstáculo para outro. A diversidade não só de opinião, mas também de ação, de conduta, de cultura, aí são os capítulos seguintes, a liberdade de ação, que não é a mesma coisa que a liberdade de opinião, é diferente, deve ser não apenas tolerada, mas incentivada, como diz Fainado, encorajada. mesmo que uma alternativa pareça excêntrica, impopular, defendida apenas por uma minoria, é preciso dar ouvidos a ela, considerá-la seriamente em seus próprios termos, julgar com cuidado seus argumentos, refletir sobre seus valores. Essa ideia de Mil, de que o conhecimento não é individual, o conhecimento é um bem coletivo. se nós deixarmos de conhecer alguma coisa, calarmos uma pessoa, silenciarmos, impedirmos um debate, isso, fazer com que a gente não venha a conhecer alguma coisa importante, estamos não só prejudicando essa pessoa, mas a humanidade como um tal. O conhecimento é um bem coletivo, não apenas um individual. Para Mil e também para Feydabend, a excentricidade de uma sociedade é desejável exatamente porque é reprovada pela tirania da opinião e geralmente está associada ao gênio, ao vigor mental e à coragem moral dessa sociedade. Dela poderá surgir uma contribuição que dificilmente, não vai dizer que é impossível, que dificilmente seria obtida por quem se mantém preso à tradição. Aí temos dois pontos que eu gostaria de contar com vocês. Duas questões a considerar, eu acho que ele pode dar margem ao debate, principalmente, eu trouxe para isso. Para Mil, primeiro ponto, para Mil, a verdade de uma opinião faz parte de sua utilidade, no sentido de que nenhuma crença que seja contrária à verdade, possa ser realmente útil. Mas daí não se segue que a livre investigação da verdade não possa levar a resultados, a livre investigação da verdade não possa levar a resultados que afetem negativamente o bem-estar das pessoas, especialmente as menos favorecidas. ou seja, talvez exista algum tipo de limitação a essa liberdade de investigação científica, e ela será dada também pelo utilitarismo, tendo em vista alcançar o bem-estar social. Essa é uma discussão feita pelo Philip Kitcher em dois livros relativamente recentes, ciência é verdade e democracia, que é um livro de 2001, eu tenho o PDF, se eu não quiser, ciência numa sociedade democrática, 2011, que ele explora esse ponto e defende uma posição que se aproxima do utilitarismo de Mil. Ele diz, é preciso que a ciência se ajuste aos ideais democráticos, para tanto, é preciso que se avaliem as consequências sociais esperadas de uma investigação científica. Suponhamos um trabalho de sociobiologia que, inspirado numa certa visão darwinista, tente compreender o comportamento humano-social e chegue a seguintes conclusões. A atual diferença de gênero de sexo é inevitável. A xenofobia não pode ser erradicada. Qualquer sociedade se baseia em uma intensa competição que gera desigualdade. Pessoas que já estão em uma situação menos privilegiada, quando comparada com as demais, poderiam ser ainda mais prejudicadas em seu bem-estar. Muitas delas são prejudicadas, são numa situação difícil, porque já se acreditam nisso. Já se acreditando nisso, é que elas estão nessa situação. Segundo Kitscher, a comunidade científica está comprometida a praticar a livre investigação, exceto em condições que trariam desvantagens àqueles que já se encontram em situação menos favorecida, exacerbando ainda mais os problemas sociais. Ou seja, certas investigações científicas não devem ser levadas adiante. Há um limite a essa liberdade. Limite dado pela própria utilidade, dentro do utilitarismo de mim. Não devem ser levadas adiante, caso estejam em desacordo com o único fim da ação humana, que é a felicidade. Caso não estejam fundadas, expressão do Mil, nos interesses permanentes do homem como um ser capaz de progresso. Trata-se, segundo Kitscher, de estabelecer uma relação apropriadamente, politicamente correta, apropriada, entre a competência científica, convenção científica e os valores democráticos. Então, esse é um ponto que se coloca, até que, se esses limites da liberdade humana de investigação, no caso da ciência, devem ou não ser restringidos, tendo em vista aquilo que se espera, que se imagina ser o bem-estar social, a felicidade, etc. Alguns vão achar que não, alguns vão achar que sim, alguns vão achar que isso aí só vai prejudicar a ciência, o conhecimento, a liberdade deve ser mantida, outros vão achar que não. A posição do Kitscher claramente é de que não, deve haver limitações nessa liberdade. Embora seja muito ampla, deve haver limitações. De certo modo, está prejudicando outras pessoas. Outro ponto a considerar, que muitas vezes não é citado, mas eu acho que é importante considerar. a diversidade ou a ausência de unanimidade é uma condição realmente indispensável, uma condição necessária do conhecimento verdadeiro? Mill diz, eu não afirmo tal coisa, não acredito nisso. Eu acho que é relevante, é importante, contribui, daí o título que eu dei de relevância, mas tem efeitos salutares, mas não coloca como sendo indispensável. Vou fazer uma citação rápida aqui. página 69, 70, acho que em 5 minutos eu termino. Ele diz, mas como? Várias perguntas agora, pode-se perguntar. A ausência de unanimidade é condição indispensável do conhecimento verdadeiro? Pergunta. Outras perguntas. É necessário que uma parte da humanidade persista no erro para que alguém entenda a verdade? Uma crença deixa de ser real e vital tão logo passa a ser aceita? e uma proposição nunca é inteiramente entendida e sentida, a menos que reste alguma dúvida? Logo que os homens aceitam unanimemente uma verdade, a verdade morre dentro deles? Até agora, pensava-se que o fim mais elevado e o melhor resultado da inteligência aprimorada seria unir mais e mais a humanidade no reconhecimento de todas as verdades importantes. Reconhecimento cumulativo. Então, a inteligência dura apenas enquanto não alcançar seu objetivo? Os frutos da conquista perecem pela própria consumação da vitória? Vai dizer? Não. Não afirmo tal coisa. Aí, como que já pressente as dificuldades desse seu preceito ser levado adiante e ser mantido? Ele diz não afirmo tal coisa. sentindo um pouco a força da ciência normal. O aperfeiçoamento da humanidade, o número de doutrinas que deixam de ser objeto de dúvida ou debate aumentará constantemente. E quase se pode medir o bem-estar da humanidade pelo número e pelo peso das verdades que atingiram o ponto de ser em contextos. O fim de graves controvérsias numa questão após outra é um dos acompanhamentos necessários da consolidação da opinião. Consolidação essa que é tão salutar no caso das opiniões verdadeiras como perigosa e nociva no caso das opiniões erróneas. Mas, ainda que esse gradual estreitamento dos limites da diversidade de opiniões seja necessário nos dois sentidos do termo, sendo ao mesmo tempo inevitável e indispensável, nem por isso somos obrigados a concluir que todas as suas consequências serão benéficas. A perda de um recurso tão importante para a apreensão viva e inteligente de uma verdade, tal como é fornecido pela necessidade de explicá-la ou defendê-la perante os oponentes, embora não seja suficiente para superar o benefício de seu reconhecimento universal, mesmo assim é uma desvantagem considerável. Quando não se pode mais contar com tal recurso, confesso que gostaria de ver os mestres da humanidade empenhados em encontrar um substituto para ele, algum expediente para conferir-lhe as dificuldades da questão, tal vividez para a consciência do discípulo, como se elas fossem apresentadas por um adversário defensor de outra causa, ansioso em convertê-lo. Como se houvesse a criação de um adversário fictício que pudesse, então, fazer o papel do debatedor para que essas ideias fossem levadas a gente. O Feyerabert às vezes faz um pouco isso, começa a defender astrologia, medicina chinesa e coisas do tipo, psicanálise, para ver até o criacionismo. Ele acha que o debate pode contribuir. Alguma questão que está lá pode, não que ele acredite nisso, relativista não tem, acreditando fielmente em uma dessas posições, mas ele acha que um debate nessa natureza pode contribuir para a discussão. O próprio Mill sentiu na pele o que significa enfrentar a opinião da maioria, a quase unanimidade, quando, em consonância com o pensamento de sua falecida esposa, Harriet Taylor, defendeu a igualdade e direito das mulheres. Um outro livro importante de Mill, agora sendo mais lido pelo movimento feminista, chama A Sujeição das Mulheres. Ele escreveu em 1969, depois desses livros, que tem a forte influência da sua esposa já falecida. Mill defendeu tanto na teoria como na prática essa igualdade de direitos. Escreveu o livro A Sujeição das Mulheres e foi membro do Parlamento Britânico com o objetivo de defender o direito das mulheres que ainda se encontrava em situação, segundo ele, semelhante aos escravos. Lembrando que em 1963, o livro é de 1969, em 1963, houve a abolição dos escravos nos Estados Unidos. Sem direito a voto, a divórcio, a propriedade, a ocupar certos cargos. Em suas palavras, isso aí para mostrar a dificuldade que é enfrentar a opinião da maioria. Sob qualquer aspecto, isso é excitação do livro, é duro o ônus daqueles que atacam uma opinião quase universal. Eles devem ser muito afortunados, além de dotados de uma aptidão incomum se conseguem ser ouvidos. Têm mais dificuldades para obter um julgamento do que qualquer outro litigante para obter um veredito. Se conseguem a atenção de uma audiência, são submetidos a um conjunto de exigências de lógica bem diferente daquele que é exigido de outras pessoas. Fim de citação. Os argumentos de Mill e a atuação política de Mill por vários anos no parlamento enfrentaram uma opinião que defendia essa opinião, a subordinação legal de um sexo a outro, fortemente enraizada nos costumes, naquilo que Mill chamou uma massa de sentimentos. E só alcançaram um êxito, pelo menos parcial, vários anos após a morte de Mill. 1873, em que faleceu. Direito à Propriedade, na Inglaterra, em 1882, nove anos depois. Direito ao Voto, em 1918, 45 anos depois. Valeu a pena enfrentar o conformismo e o despotismo dos costumes na esperança de um mundo melhor. Um mundo, esse mundo de mil, que deve ser movido pelo espírito da liberdade individual e do aperfeiçoamento da sociedade. Obrigado. Bem, normalmente não haveria mais tempo para o debate, mas como nós tivemos uma ausência, por isso, não me preocupei. Fiquem à vontade. Perguntas? Fiquem livres. Você falou do pítico. É. 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 Olha, pode ser pesquisas envolvendo diferenças de sexo, de etnia e etc., que viessem a demonstrar que algumas pessoas são mais ou menos capazes de realizar certas tarefas. Isso poderia, certamente, prejudicar ainda mais essas pessoas se viessem a ser conduzidas do modo como são. Ele disse que essas pesquisas, geralmente, são enviesadas, porque essas pessoas já estão numa posição prejudicada. é uma pesquisa que uma vez conhecida, e também acho que não deve ser proibida, se você proibir por uma lei vai ser pior ainda, as pessoas vão achar que tem uma verdade que deve ser escondida ali. Sim. O problema é que... O problema é que... mesmo sendo isso, nós escolhemos não prejudicar essas pessoas. Ou, num sistema não ideal, poderia acontecer a coisa contrária. Mas, a minha pergunta é se não dá para manter a separação entre os valores e indicar o partido do valor. O que começa... É difícil. Uma questão do utilitarismo são os efeitos remotos que cada coisa possa ter. É difícil avaliar. Tem essa até discussão dos efeitos remotos. Como isso aí poderá vir a ser utilizado? Cabe fazer uma arma química, por exemplo? Tudo bem. Como isso poderá vir a ser utilizado? Envolve conhecimento. O meu tinha uma preocupação muito grande com essa questão. Para não restringir demasiadamente e também não deixar completamente livre. a parte final do livro dele são questões de aplicações. Ele fala podemos ou não vender veneno? Eu falo, em certo sentido, sim, até porque ele tem uma utilidade, o veneno, mas talvez não para qualquer pessoa. Tem que escrever, talvez, ali, uma história de uma bula, alguma coisa, escrever no rótulo o perigo que aquilo possa causar, e assim por diante. Quer dizer, aquilo pode ser bem ou mal utilizado. Tem que avaliar isso. essa questão das armas nos Estados Unidos, hoje, você pode comprar um fuzil, praticamente, uma semi-automática. A liberdade, sim, em termos da liberdade, liberdade de defesa. Então, a questão é essa, até que ponto essa liberdade sendo dada e dispondo desses recursos, os recursos possam vir a ser mal utilizados. Claro que qualquer coisa pode ser mal utilizada, uma faca de cozinha pode ser mal utilizada, mas, ele acha que algumas coisas, alguns tipos de conhecimento podem vir a ser utilizados, de uma forma inadequada. Então, essa é uma opinião dele, claro, eu trago até aqui a discussão, não trouxe como minha, mas eu acho que é uma posição dele que está razoavelmente de acordo com a visão do Stuart Mill, de levar essa liberdade a uma situação máxima, desde que não cause prejuízo a outros. Há outras restrições, por exemplo, ele acha que a competição de mercado, embora possa causar prejuízo ao outro que está competindo com você, você começa a baixar o preço, etc., para a sociedade como um todo é vantajosa. Então, pode prejudicar o outro, mas o ganho para a sociedade é maior, então, essa livre associação, competição, no mercado, ela é permitida, seria, essa liberdade seria adequada. há certos contextos em que essa liberdade pode ser limitada, outros não. Você tem, por exemplo, uma pessoa que está sendo prejudicada, uma pessoa que bebe muito, está sendo prejudicada, até que ponto cabe a sociedade intervir, internado, etc., ou não. Às vezes não, às vezes você pode aconselhar, isso é uma outra coisa, aconselhar, conversar, etc., recomendar, sugerir, induzir, mas não propriamente obrigar pela força a pessoa, aquela condição, a não ser em casos extremos, quando ele não está mais em condição de poder julgar, de poder avaliar a situação. Paulo, né? Sim, sim, sim. Sim, sim, verdade. Tem um livro, né? Sim. Sim. O problema é um pouco que é como vai ser conduzido esse debate, né? Esse debate, as pessoas têm posições divergentes, mas poderia ter um certo acordo sobre a metodologia a ser seguida, certos procedimentos de decisão, por exemplo, a serem seguidos, para se saber se uma opinião é melhor que outra ou não. Aparentemente, o caso de Schultz e Mill haveria, né? Tem os mestres de Mill e etc. E depois ele vai enfraquecendo e percebe que não é bem aqui, o Mill varia bastante na sua posição, em vários sentidos, né? Os últimos escritos de Mill são sobre o socialismo, para você ter uma ideia. Não é mais o liberalismo, é sobre o socialismo. Então, há mudanças, né? E há, principalmente, aplicações mais específicas, no final do sistema de lógica tem aplicações mais específicas das ciências humanas, que não é a mesma coisa das ciências naturais. Então, acho que no caso do Mill, haveria certos procedimentos de decisão, de avaliação, sobre os quais haveria um certo acordo na disputa entre duas pessoas, pelo menos naquele contexto. Haveria um certo... Não quer dizer que isso aí não possa mudar nunca, mas haveria um certo acordo naquele contexto. Ele está falando mais de liberdade, de divergências de opinião do que divergências de métodos, por exemplo. No caso do Fairhouse, ele é claro, um anarquista metodológico. Então, do ponto de vista não só das teorias, mas também dos métodos, dos procedimentos. Ele insiste muito nesse ponto de que também não há um método científico único. Mesmo quando ele argumenta, é preciso, às vezes, tomar um certo cuidado. Aquele princípio de que é importante haver uma outra teoria que revele certos fatos que venham a testar a minha teoria, que o Oliva mencionou, ele está usando isso num debate com alguém que acredita que o teste é relevante para a avaliação da teoria. Nesse sentido, sim. Se você não seguir esse princípio, você vai ser prejudicado. Você não quer o progresso da ciência mediante o teste? Você não acha que os testes vão fazer as teorias ficarem melhores? Cada teoria é melhor que outra? Conjecturas e refutações? Você não acredita nisso? O periano? Então, tenha teorias rivais, porque elas vão apresentar fatos que vão permitir testar a sua teoria melhor do que se você não tivesse acesso a esses fatos por meio dessas teorias. Mas não que esteja defendendo isso, está jogando no terreno do outro, está argumentando no terreno do outro. Se for pensar se uma regra metodológica seja válida para toda a ciência e todo e qualquer contexto, eu falo, vamos lá. Nem a consistência. O átomo de Bohr, o modelo do átomo de Bohr é um modelo inconsistente. Então, não tem como ter a consistência, que seria a consistência lógica. O elétron girando, em portanto, o movimento acelerado, circular, ele emite radiação e logo iria colapsar no núcleo ali. Então, nem o átomo de Bohr é um modelo, nem a coerência com consistência lógica é uma coisa que se possa exigir de uma teoria. não há uma regra única, geral, universal, todo o tempo, que seja mantida. A mesma regra mais básica. E se for caso de ser válida na ciência, é válida em geral também, os outros também usam essa regra, uma coisa tão trivial. Então, não há nada que caracterize a ciência pelo uso de um determinado método que não seria o mesmo método de outras disciplinas. Ele acha que você sempre vai encontrar contra-exemplos, os métodos apresentados, e esses contra-exemplos foram benéficos para a ciência. Se Galileu tivesse seguido o método poperiano, não teria feito as contribuições que fez. Foi bom para a ciência não seguir o método poperiano. Um pouco isso, a maneira como o Fairado entende essa questão metodológica. O Sr. Timão não leva essa discussão metodológica adiante a esse ponto. Eu vejo ele ainda mais conservador nessa questão do método, ainda vendo certos procedimentos que seriam mais adequados, uma explicação mais tipicamente causal, e coisas do tipo. Tem que situar também, uma diferença de 100 anos aí, o texto de 1859, o Fairado na década de 60, 70. E o Fairado cita várias vezes, então também ele vê, parece que não é só uma questão de deferência, realmente é uma questão de influência forte sobre o pensamento dele. e levou adiante um pouco mais esse princípio da diversidade. Mais perguntas? é a vontade. Muito obrigado, professor. Eu não queria a partir de teologizar, eu só queria contextualizar a sua atenção. Nós vivemos em tese uma sociedade monoteísta. Até que ponto, eu não consigo entender, o pluralismo religioso não seria mais uma estagnação da ciência do que propriamente uma quebra de paradigma? Ele vai separar muito essa discussão religiosa, que boa parte do texto dele aqui é sobre religião, liberdade, responder o seu credo religioso, etc. No momento em que havia uma forte tendência a certas, da terra vitoriana, ele acha que a liberdade de consciência, liberdade, credo, deve ser mantida independentemente de quaisquer outros fatores, independentemente da sua classe social, da profissão que ele exerce, etc. É uma visão de uma experiência que você possa ter, usando a expressão de Stuart Mill, do William James, uma experiência religiosa que você possa ter, não é nem questão de Deus existe, não, isso é uma outra questão, uma crença que você tem, um ritual que você segue, uma forma de se associar a outras pessoas daquela igreja, daquela religião, etc., e que ele acha que é perfeitamente legítimo, obviamente, seguindo o princípio, desde que não cause prejuízo aos outros, se você vem às cruzadas e começa a matar, colocar na fogueira, etc., obviamente, estaria restringindo esse tipo de liberdade. Então, ele é a favor claramente desses princípios de liberdade, que ele acha que a Inglaterra naquele momento já estava suficientemente bem nesse ponto de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, havia limitações, mas ela já estava numa posição privilegiada em relação a outros países e a outros períodos, mas muito atrasada na questão da liberdade de direitos. Algumas coisas ainda estavam muito atrasadas e ele lutou muito por isso, ele não entendia realmente como era possível aquele tratamento dado às mulheres naquela situação na Inglaterra, porque era algo assim, incompreensível. Ele comparava diretamente com a escravidão, a situação da escravidão. Acho que é até pior que a escravidão, porque ainda tem o dever do afeto que o escravo não tem. Pior até do que a escravidão. E a situação que ele viveu com a própria esposa também foi muito difícil, porque ele a conheceu mais ou menos quando os dois tinham aproximadamente a mesma idade, com 20 anos. Ele se apaixonou por ela, ela por ele, mas ela era casada, já tinha filhos e eles mantiveram uma intensa colaboração intelectual por 20 anos até ela falecer, até o marido dela falecer. Aí ele ficou mais dois anos ainda e aí se casou com ela. Ele aguardou durante 20 anos esse período, ela não tinha o direito ao divórcio. Eles já moravam separados, marido e mulher, ele morava numa casa, ela morava noutra, eram casados, mas ela ficava com a filha mulher, ele ficava com os filhos homens e ela não tinha o direito ao divórcio. Ele também não queria, então ficou nessa situação até o marido dela falecer, foi 20 anos nesse período e depois que se casaram ela viveu mais 7, 8 anos e faleceu. E ele perdeu muitos amigos nesse período porque o simples fato de ter uma amizade com ela, casada, naquela situação de estudarem juntos etc, já era mal vista. Então ele sentiu muito isso também, essa situação de dificuldade, dificuldade principalmente por parte dela, de ter que suportar uma situação como essa tendo em vista o que? As leis, a opinião pública etc. Ele sofreu muito com a opinião pública nesse caso e ela com as leis, impedido do divórcio, de propriedade etc. Então, no final, ela vem a falecer, é enterrada na França e ele, no final, cuida da filha dela, ela vai crescendo e é enterrada no mesmo lugar na França que ela também. Então é um trabalho, uma coisa interessante ver a vida dele, é um filme, essa história. E outra pessoa de grande importância na vida do Mill é o pai dele, o James Mill, que até seria muito famoso se o Stuart Mill não fosse tão famoso. Que deu uma educação ao Stuart Mill muito rígida, muito intensa. Mill começou a estudar grego com 3 anos de idade. Aos 8, ele já tinha lido praticamente toda a literatura, grego, os clássicos, aí começou com latim. aos 10, 11 anos, cálculo, mecânica, economia política com 12, 13 anos, eu já escrevi economia política com 12, 13 anos. Aí com 18, ele teve um colapso, normal. Foi ler os românticos, etc, o romantismo, isso ajudou bastante, se explica alguma coisa da vida dele sobre... e aí com 20 anos conhece a Hershey Taylor e começa essa relação longa e muito... Ela escreveu pouco, relativamente pouco, mas era muito importante, um ativista realmente dos direitos humanos, mais radical do que ele até. A passagem do livro sobre a sujeição das mulheres, que provavelmente ela não aceitaria ainda, ela era mais radical do que ele, mas não escreveu muito, escreveu ensaios, críticas, resenhas, a um livro das publicações dela. E ela também não queria usar o nome dele, então não punha o nome dela no livro dele, para não se utilizar do prestígio dele na ocasião. Então é uma relação interessante e ele realmente sentiu tudo muito na pele essas dificuldades. E foi não só em teoria como na prática, ele se candidatou ao parlamento e levou isso adiante até onde ele pôde. Não conseguiu, mas sempre é um passo a mais e depois as coisas vão se quebrando aos pouquinhos, ele foi dando um passo importante nessa direção. Parece que, ao mesmo tempo que o Neil reconhece a tirania da maioria, parece que o seu princípio utilitarista depende dessa maioria para se reconhecer qual a ação correta. o princípio é um princípio metodológico. Ele diz o que deve ser feito. Se as pessoas vão seguir ou não, é uma outra coisa. Pode ser que a pessoa não siga. Você pode agir de uma maneira que seja contrária aos seus interesses. Então o princípio diz o que você deve fazer, uma regra de conduto. A ser realizado, você deve agir de tal modo a fazer isso. Mas nem todo mundo age desse modo. como na ética. Você diz que certas coisas não devem ser feitas, outras devem ser feitas, e nem sempre se seguem as regras, os preceitos éticos. Não matarás, não roubarás, etc. E as coisas são violadas constantemente. Então há certos princípios que ele defende, sendo aqueles que deveriam ser seguidos, há um aspecto normativo aí na ética, deveriam ser seguidos. Se eles são seguidos ou não, essa é uma outra questão. Então, por exemplo, numa ética utilitarista, se discute se a mentira, essa é uma discussão clássica, se a mentira pode ser utilizada ou não, ela pode ser moralmente correta ou não. Na visão de Kant, nunca se deve mentir. Nunca. Situação nenhuma. Não há restrição. Você pode até matar e legítima defesa, mas mentir nunca. Tem aquele exemplo clássico dos gregos, que uma pessoa empresta uma arma a outra, um amigo dele guarda a arma e depois ele se envolve numa discussão de rua, uma discussão boba e pede a arma para matar o outro. O amigo vai dizer não sei onde está a arma, esqueci, emprestei para outra pessoa ou então vai chegar lá e não vai mentir, dá a arma para ele e vai lá e mata outra pessoa por uma bobagem. Então o utilista vai dizer olha, nessa situação, essa mentira, nessa situação é cabível. foi uma atitude correta dele não entregar uma arma a uma pessoa alterada poderia provocar um grande mal e etc. Nessa, não sempre se deva mentir, mas numa situação específica em que causa um benefício ou evita uma ação pior, ela poderia ser utilizada. Numa ética deontológica kantiana, isso nunca pode ser feito, nunca. Tem que devolver a arma, o outro mata e tudo bem, não importam as consequências. Aqui não, aqui é uma ética das consequências. Você percebe que a consequência vai gerar ou pode gerar ou tem condições de gerar um resultado que venha prejudicar o bem-estar de uma pessoa ou da sociedade, isso deve ser evitado, não se deve fazer. E aí se tem toda uma discussão contemporânea do utilitarismo, o Paul Singer talvez seja o mais conhecido dos, então vai discutir uma série de questões, questões contemporâneas sobre eutanásia, aborto, etc., do ponto de vista de uma ética utilitarista. Não quer dizer que seja correto, é uma das vertentes que você tem na discussão de ética. Um dos livros dele é o utilitarismo. O Bentham fazia parte da família. O Bentham e o economista Ricardo faziam parte da família. Estavam frequentemente ali na casa, ele vinha na casa do Bentham lá na França visitar, etc., ele tinha uma casa de passeio lá. Então, era uma pessoa que convivia com a família, o Bentham e o economista Ricardo. E o Bentham é claramente um dos grandes defensores do utilitarismo. E o Schiltz-Mil foi como que programado para ser a pessoa que defenderia o utilitarismo na Inglaterra no século XIX. por isso essa formação rígida que ele teve. Ele não estudou em escolas, também nunca foi professor, ele foi funcionário da Companhia das Índias Orientais a vida toda. Quando terminou a companhia, ele parou de trabalhar, se ele estava na época, ele parou também. Então, não teve uma ligação com a universidade, nem como aluno, nem como professor. um caso estranho, exatamente por uma educação toda preparada que ele teve para se tornar a pessoa a defender essa visão utilitarista. Ele fez, há uma certa discussão de se a posição dele é um pouco diferente da do Bento, ele passa a criticar um pouco a posição do Bento e também do pai dele, fazendo algumas revisões mais pontuais. Obrigado, gente. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Bem, eu tenho um aviso. Amanhã, a primeira... E na parte da tarde, diferente dos outros dias, né? Ou seja, a indução não vai funcionar, uma vez que na segunda...